Música Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024 Separei pra vocês aqui 8 jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto pra vocês, tá show galera? Rodada aí que a gente vai ter alguns jogos interessantes, né? Copa Libertadores, Sul-Americana Entre outros jogos que eu consegui separar aqui e analisar muito bem pra vocês E desde já aí eu já peço ajuda de vocês, né? Pra deixar um like aqui no vídeo Que vai estar fortalecendo bastante o trabalho que eu ofereço diariamente aqui pra vocês E também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas aqui dentro da plataforma, tá? Então já deixa aquele like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado Pra receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal Bet Green E pra maiores informações sobre o Grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp O número tá na descrição do vídeo e também vai estar ali no primeiro comentário fixado Se você tem dúvida, tem interesse, quer saber mais sobre o Grupo VIP Corre lá no WhatsApp que eu vou responder o mais rápido possível, fechou galera? E vamos lá, nessa rodada aqui a gente vai ter alguns jogos interessantes, né? Vamos ter Supercopa da Arábia Saudita Vamos ter Supercopa da UEFA, né? Jogo entre Real Madrid e Atalanta Copa da Liga Inglesa, vamos ter Copa Sul-Americana Brasileirão, né? Jogo atrasado aí entre Internacional Juventude Libertadores Então a gente vai ter aí uma grade bem interessante, né? O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é a Supercopa da Arábia Saudita, né? Semifinal aí entre Altaon contra o Alnazzi Jogo que acontece 1h15 da tarde Jogo de mata-mata, então quem perder tá fora Quem passar aí, quem vencer esse jogo passa pra final, né? Pra poder enfrentar o Al-Hilal que venceu nos pênaltis, né? Nessa terça-feira Então aqui a gente vai ter aí o Altaon querendo surpreender o Alnazzi aí Com Cristiano Ronaldo e companhia, né? Não sei se Cristiano Ronaldo vai tá à disposição, né? Mas se o homem tiver ali à disposição Com certeza aí É o favoritismo é total aqui do Alnazzi Que querendo ou não tem uma equipe melhor do que o Altaon Nos últimos 5 jogos de cada equipe aí Incluindo amistosos e tudo mais A gente vê o Altaon aí com 3 empates, 1 vitória e 1 derrota E o Alnazzi aí dos últimos 5 jogos Todos amistosos, né? 1 empate e 4 derrotas Não fez amistosos interessante aí Nessa pré-temporada, né? Então tem que ficar de olho nisso O confronto direto aqui Costuma ter um equilíbrio, né? 3 vitórias do Alnazzi 2 vitórias do Altaon E com isso, galera Pelo momento aí Acredito que o mercado de gols aqui Acaba sendo mais interessante, né? Então a primeira opção que eu vou deixar pra vocês É a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que o primeiro tempo Só um golzinho pelo menos E a segunda opção A gente pega fora vence, né? Querendo ou não Alnazzi tem favoritinho pra vencer Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 2x1 fora Agora o próximo jogo aqui, galera A gente tem Supercopa da UEFA, né? Grande final aí Entre Real Madrid e Atalanta Jogo 4 horas da tarde A gente vai ter de um lado aí O campeão da Liga dos Campeões Contra o campeão da Liga Europa, né? A gente vai ter esse confronto aí Bem interessante, né? No momento aí Acredito que o Real Madrid Acaba levando favoritismo, né? Nos últimos 5 jogos aí De amistosos E também teve o jogo da Champions, né? Na final lá A gente vê aí 3 vitórias aí Do Real Madrid 2 derrotas, né? E os jogos aqui Da Atalanta Incluindo amistosos E jogos lá Do final da temporada Do campeonato italiano São 3 derrotas Uma vitória E um empate apenas, né? Amistosos aí O time não venceu Nenhum dos 3 amistosos Que fez aí Contra o Alcumar Contra o Parma E contra o São Paulino Então Não fez aí Amistosos interessante Confronto direto aí Pela Champions Em 2021 O Real Madrid Venceu os dois jogos, né? Venceu lá na Itália Por 1 a 0 E jogando no Bernadéu Venceu por 3 a 1, né? Então querendo ou não aí Eu acredito que pelo elenco E pelo momento aí O Real Madrid Tem favoritismo aí Pra conseguir aí Seu primeiro título Dessa temporada 24-25, né? Então a primeira opção Aqui a gente vai com a dica Casa vence, né? No caso o Real Madrid Pra vencer, né? Já que a localização neutra Não tem essa coisa De casa e fora, né? Então a gente pega aqui Real Madrid pra vencer Nossa primeira opção E a segunda opção Mais de dois gols e meio Na partida Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 3 a 1 Real Madrid Agora vamos aqui Pra Copa da Liga Inglesa Vamos ter aqui O início, né? Aquela fase ali 64 avos, né? Bem o início do início mesmo A gente vai ter o Leeds United Jogando em casa Contra o Middlesbrough O jogo que acontece 4 horas da tarde Jogo muito interessante Pra gols, tá galera? O Leeds que começou aí Empatando em casa Aí na Championship Na segunda divisão aí Da Inglaterra Empatou em 3 a 3 Contra o Portmote aí Jogando em casa Então acabou tropeçando Na estreia E o Middlesbrough Jogando em casa Pela Championship Também venceu em casa O Swense por 1 a 0 O Confronto Direto Aqui a gente vê 4 vitórias do Leeds E um empate Nesses últimos 5 jogos Do Confronto Direto Então acredito aí Que o Leeds Acaba levando o favoritinho Pra vencer esse jogo E também tem um mercado De gols aí Que tá bem interessante A primeira opção Aqui a gente vai pegar A dica Mais de dois gols e meio Na partida E a segunda opção Casa vence Leeds pra vencer esse jogo Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 2 a 1 Casa Agora vamos aqui Pros jogos da noite Vamos ter aqui Sul-Americana Oitava de final Jogo de ida A gente vai ter o Rosário Central Da Argentina Contra o Fortaleza Representando o Brasil Nessa Sul-Americana 7 horas da noite Esse jogo O primeiro jogo Vai ser na Argentina E acredito que o Fortaleza Vai com aquela estratégia De jogar ali Um pouco recuado E tentar No contra-ataque Acabar marcando um golzinho Que tem possibilidade De isso acontecer O que pega É que o Fortaleza Jogando fora de casa Não costuma ter um desempenho Legal né galera Se a gente for pegar Aqui o Rosário Central Nos últimos 5 jogos Em casa 3 vitórias e 2 derrotas E o Fortaleza Fora de casa 2 vitórias 2 empates e 1 derrota Até que equilibrou Bastante aí No campeonato brasileiro Onde a equipe Não tava com desempenho Legal né Fora de casa Mas acabou que equilibrou Tanto é que a equipe É vice-líder Do campeonato brasileiro né Confronto direto Se a gente for pegar aqui Galera Não aparece nenhum A princípio tá E dos últimos 5 jogos De cada equipe O Fortaleza 4 vitórias e 1 empate E o Rosário Central 2 vitórias 2 derrotas e 1 empate Então assim O Fortaleza Tem sim possibilidade De até mesmo Vencer esse jogo Fora de casa Ou quem sabe Até mesmo Um empatezinho né A princípio A gente vai pegar O mercado de gols Que na minha opinião É o mais interessante né A primeira dica Que eu deixo aqui pra vocês É a dica mais De um gol e meio Na partida né Grande chance De bater 2 gols Ou a mais Nesse confronto E a segunda opção Aqui a gente pode arriscar Então ambos marcam né Pra bater gol Das duas equipes Possível placar Pra esse jogo Vou arriscar um empate De 1 a 1 Talvez um 2 a 1 Fortaleza Agora vamos ter aqui Um joguinho atrasado Aqui do campeonato brasileiro Da série A né Jogo que era pra acontecer Na sexta rodada Mas por conta Daquela tragédia Lá no Rio Grande do Sul Acabou que foi o jogo adiado Jogo aqui Que é um clássico né É um clássico Entre internacional E juventude né Duas equipes gaúchas Se enfrentando 7 e meia da noite Esse jogo Internacional vai estar Jogando em casa Na classificação A gente vai dar uma olhada Que o internacional Não está bem né São 22 pontos Até o momento Porém a equipe tem aí 4, 5 jogos A menos Do que as demais equipes né Pelo menos aqui 3 jogos a menos Do que as demais equipes né Só que tem equipes Com já 22 partidos Que é o caso do líder Botafogo Palmeiras São Paulo Bahia Então ele tem aí Até mesmo 5 jogos né De diferença aí De algumas equipes Que eu acabei de citar E também tem aí 4 jogos a menos aí Do que Vasco Da Gama Cruzeiro Flamengo Fortaleza Então assim É uma equipe que pode sim Subir pra tabela aí Subir aí Quem sabe aí Pelo menos Pra um oitavo lugar Sétimo lugar Pra isso Precisa vencer seus jogos E vai ter essa tarefa aí Contra o Juventude né Juventude que está com 20 partidos Até o momento 25 pontos né Está aqui em 12º lugar Vai fazendo a campanha Boa pra permanecer aí Na Na série A Do Brasileirão E o confronto direto Entre essas duas equipes Galera A gente vai ver Que tem um equilíbrio total né Uma vitória do Juventude Uma vitória do Internacional E 3 empates né Então a gente tem que ficar De olho nisso aí Mas eu acredito aí Que nesse confronto Internacional Vai buscar sim Essa vitória Jogando em casa né Então a primeira opção aqui A gente vai com a dica Casa vence E a segunda opção aqui Mais de um goi e meio Na partida Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 2x1 Casa 2x1 pro Internacional Agora vamos aqui Pra Copa Libertadores né Já vamos ter um jogão aqui De duas equipes Que estão bem né No Campeonato Brasileiro Aí fazendo boa temporada A gente vai ter o líder Do Campeonato Brasileiro Botafogo Contra o Palmeiras né Que tá ali em quarto Quinto lugar se eu não me engano Jogo 9 e meia da noite Primeiro jogo vai ser no tapetim né Vai ser na casa do Botafogo E eu acredito que vai ser um jogo aí Bem interessante pra gente assistir né O confronto direto Entre essas duas equipes A gente vai ver aqui O Botafogo tem duas vitórias E o Palmeiras tem três vitórias Nos últimos cinco jogos aí Do confronto direto O jogo mais recente aí Foi mês passado Onde o Botafogo venceu Em casa por 1x0 né E acredito aí Que a gente vai ter um jogo É aberto Diferente do último confronto Que saiu apenas um gol né 1x0 Botafogo Acredito que nesse jogo De Libertadores aqui A gente vai ter um jogo Um pouco mais aberto aí Com chance de dois gols Ou quem sabe até mais E também possibilidade De assistir gol das duas equipes né Na minha opinião Pelo fato de jogar em casa O Botafogo acaba levando O favoritismo aí Pra conseguir uma vitória Ou talvez um empate né Mas a gente vai pegar aqui O mais de um gol e meio Na partida Como primeira opção tá galera Grande chance aí De bater dois gols Ou mais Então nossa primeira dica Mais de um gol e meio Na partida E a segunda opção A gente pode arriscar aqui Um ambos marcam né Acredito que tem chance aí De bater gol das duas equipes Possível placar pra esse jogo Vou arriscar 2x1 Casa 2x1 pro Botafogo Agora mais um jogo aqui Talere e Córdoba Uma vitória do River Plate Um empate aí Jogo mais recente Que foi em março né Desse ano aí né Começando o ano Acabou ficando um empate aí O Talere jogando em casa né Em 2x2 aí Contra o River Plate Pelo fato de ser uma Libertadores Eu acredito que o River Plate Acaba levando favoritismo Tá Pra se classificar Não sei se é o caso De vencer esse jogo aqui Contra essa equipe do Talere Que é chata Jogando em casa né Então por segurança A gente vai pegar aqui Mais de 1x1 na partida Que tem grande chance De acontecer E a segunda opção A gente pega fora Mais de meio gol né No caso River Plate Pra marcar pelo menos um golzinho Possível placar pra esse jogo Vou arriscar um empate De 1x1 Agora vamos pro nosso Último jogo aqui Copa Sul-Americana Jogo entre LDU de Quito Do Equador Contra o Lanús da Argentina Jogo 9x6 da noite Primeiro jogo vai ser Na altitude né Na casa da LDU E acredito aí Que querendo ou não A LDU acaba levando favoritismo Pelo fato de jogar ali Na altitude Jogar na sua casa Onde conhece muito bem Os atalhos do campo né Esses últimos 5 jogos aí Da LDU Foram 3 vitórias 1 empate 1 derrota E os últimos 5 jogos Do Lanús 2 vitórias 2 derrotas E 1 empate Confronto direto O Lanús jogando em casa Em 2009 Contra a LDU né Jogando contra o Lanús Aí em casa Venceu por 4x0 E lá na Argentina Empatou em 1x1 né Isso válido pela Sul-Americana De 2009 né Então tem bastante tempo né galera Mas como eu falei O Lanús em casa É muito forte aí Por conta da altitude né Então acredito aí Que nesse primeiro jogo O Lanús tem chance aí De vencer pelo menos Pra um placarzinho ali Mínimo de 1 gol Diferença Ou quem sabe até mais Primeira opção aqui A gente vai pegar A dica casa Vence né O LDU Pra vencer esse jogo aí Contra o Lanús E a segunda opção Atalanta né Válido pela Supercopa Da UEFA A gente pegou aqui Real Madrid Pra levantar a taça né No caso aqui Real Madrid Pra ser campeão Eu coloquei isso aqui Porque as vezes Pode ficar empatado Ir pros pênaltis Prorrogação Então é uma Dica mais segura Mas quem quiser Pode pegar a vitória Do Real Madrid Simples também Que é interessante tá Na minha opinião Real Madrid É grande favorito Pra vencer Eu por exemplo Eu coloquei aqui Real Madrid Pra ser campeão Porque é uma dica Mais segura Segundo jogo aqui Aqui a gente tem Copa da Liga Inglesa Jogo entre Leeds United E Middlesbrough A gente pegou aqui O mais de um Guaymen Na partida E o terceiro jogo Sul-Americana Jogo entre LDU de Quito Contra o Lanús A gente pegou aqui LDU de Quito Vence com empate anula Pra dar aquela segurança extra No final a gente teve Uma odd aqui De 1,92 A gente simulou Com 100 reais Pra ter um retorno potencial De 192,33 Esse bilhete Eu acredito que tem 70 a 75% De chance de bater Tá um bilhete Muito bem elaborado E com grande oportunidade Pra essa quarta-feira Enfim galera Finalizamos aqui Mais um vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado aí Dos palpites E do bilhete Que eu acabei de deixar Se você gostou Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal Comenta que é muito importante Tá? Deixa aí seu comentário Seu elogio Crítica Sugestão O que você tá achando aí Dos palpites Dos bilhetes Seu comentário É muito importante aí Pra eu tentar melhorar Cada vez mais O canal BetGreen Pra vocês E quem puder também Dar uma ajuda extra Compartilhe o link Desse vídeo Nas suas redes sociais Em grupo WhatsApp Telegram Convido o pessoal A conhecer o canal BetGreen Que eu vou agradecer Muito a todos vocês Fechou? Um forte abraço Um ótimo lucro aí Nessa quarta-feira E conto com a presença De todos vocês Aqui no próximo vídeo Tamo junto galera Valeu, valeu Fui! Tchau! 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 Tchau!